E mais uma vez estamos aqui reunido para trazer para você as novas notícias com relação ao lançamento do novo Kekowalk Sonar, que muitos estão sempre me mandando e-mail, me perguntando, Jorge, como é que tá aí as coisas? Olha, o que sabemos até o momento é que a empresa Bendileg, como muitos outros não sabem, é que ela mudou as diretrizes do uso do Kekowalk, criando a nova versão do produto e esta será logicamente paga. Quanto ao valor que eles vão cobrar, ainda não tem nada dito e nem quanto vai ser lançado esse novo produto. O que nós estamos vendo atualmente é que a antiga versão ou a versão atual que nós usamos, tem passado por várias atualizações de aperfeiçoamento, onde com as últimas atualizações, todos os produtos do Kekowalk passaram por uma uma nova chave, aonde que requer agora uma ativação e para que o produto possa continuar a funcionar, é obrigado a atualizar para a versão 2023.09 para que ela seja ativada e com sucesso. Você não está conseguindo ativar o seu Kekowalk, é por isso que você tem que fazer essa atualização. Eu falei isso no outro vídeo, tô aqui apenas relembrando, porque eles dizem que todas as versões anteriores vão deixar de ser ativadas no futuro. Se você não atualizar para essa versão, não vai conseguir, é por isso. Então, tá claro isso? Vamos em frente. E neste ponto eu sairei um pouco do tema para dizer àqueles que estão aqui pela primeira vez que meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 38 anos e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio aí no mundo dessa produção musical, de mixagem, masterizações e etc. Se você aí não pertence à nossa família, se inscreva, acione o sininho para não perder nenhuma postagem, aqui é uma família que estamos aqui para lhe ajudar. E caso possa se filir também aí, ou seja membro, para que eu possa sempre comprar novos produtos, para que possamos estar sempre atualizado, né? Conquistar de novidades no mercado, esses produtos são caros, eu preciso de ajuda para manter aqui o canal sempre com coisas novas, tá bom? Se você puder aí dar sua contribuição aí, se filiando, ou seja membro, o valor é um valor bem pequeno, é simbólico, entre e me ajude. Dito isso, vamos continuar aqui nosso bate-papo, que eu disse que ia ser rápido, então vamos ser o mais rápido possível. E uma coisa que eu pude observar até essa presente data, é que a equipe BandLab tem usado a atual versão do QQALK para fazer aquelas correções de bug que foram relatadas pelos usuários do QQALK nesse tempo de uso contínuo. Muitos eram reclamação, recebia de muitas coisas que você botava ali de plugin, aí tu ia lá ver, fazia uma configuração, depois ia de volta, não funcionava, e eles foram ali. Os problemas, isso é comum em todos os produtos, a Microsoft mesmo com Windows, eles lança, e depois vai fazendo atualizações, que nada é do que correções de erro, que só vai sendo apreciado conforme ali o usuário vai utilizando no seu dia a dia. E isso acontece aqui também, e pelo que eu visto, existe uma preocupação de que o novo produto, já que será pago, ele não pode ter problema, e eles prometem que será uma das melhores DAO do mercado, né? Ela já é, e vai passar a ser melhor, porque não vai existir bug, então eles estão corrigindo. Então isso, por isso que não tem nenhuma data de lançamento que eles estão corrigindo e esperando novos bug para que eles possam realmente trazer a nova DAO de uma forma que ela esteja enxuta. Para que vocês possam ter uma ideia do que eu estou falando, eu vou até o site da BandLab, estou aqui dentro dele agora, e vocês podem ver que, ó, a gente tem 0.9, as correções de bug aqui, de atualização 1, que já teve a 0, essa aqui já é a segunda atualização dessa mesma versão, e aqui nós temos aqui as correções todas que foram feitas, os barramentos que não estão ocultos corretamente na interface do usuário, foi resolvido, que às vezes você botava o barramento ali, e não aparecia muito, relatava esse problema, e vários, vocês podem entrar no site da empresa, e aqui vê, ó, quantas correções foram feitas, e muita, 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 até embaixo aqui, então foi colocado aqui, por exemplo, um ruído branco que ajuda ali, né, na conversão do arquivo para exportar para MP3, agora ficou melhor a sonoridade do MP3, as portas FX externa, que ficava ali saindo, né, dos modelos que você criava, agora isso não mais acontece, né, dentro dos REC também, de modo de ajuda, que não encaixava sozinho aqui, ficava em colapso, isso foi resolvido, e muitos, vocês podem ler aqui, pessoalmente, entrar lá no site, vão ver tudo que foram feitos nessa última correção. Eu fiz esse vídeo aqui, né, porque muitos estão me perguntando, e perguntando, estão aí ansiosos aí, pelo lançamento oficial do Kiko Alkosonar, mas o que podemos aqui falar até o momento, eu peço até desculpa, porque eu não tenho muito o que dizer, a não ser, essas são as últimas notícias, o que eles estão realmente fazendo aí, para fazer o lançamento do Sonar, e essas são as coisas, eu não tenho muito o que dizer. Eu espero, né, e estou aqui torcendo, que a empresa realmente venha com a Dow superior, como eles estão dizendo, a todas as outras do mercado do áudio, e com preço também, logicamente, que caiba no nosso bolso. Eu uso o Sonar desde lá, da sua versãozinha pequena, lá, de duas trilhas, quatro trilhas, até hoje, até esqueci o nome das versões, que era oito, até já esqueci, depois foi para o X, XP, e houve toda essa mudança de nome nesse período todo, e mudou de dono a empresa, foi para um lado, foi para outro, mas é uma Dow que sempre esteve a contento, eu uso ela e o Protus, o Protus, porque a indústria muitos pedem, mas a minha Dow de coração sempre foi o Kiko Alkosonar, que era o Sonar, depois virou o Kiko Alkosonar, e futuramente será a junção dos dois, Kiko Alkosonar. Então, basta você ir no site da empresa, esteja atenado aí, como eu mostrei ali, que vai, e vamos esperar aí, pelo que está por vir. Então, eu não tenho mais nada a dizer, peço a você que deixe aí o seu like, caso você ache que esse vídeo acrescentou algo ao seu conhecimento. Vou desejar a todos aí um forte abraço, e espero você aqui para o nosso próximo estudo, querendo o nosso bom Deus. E qualquer novidade, pode deixar que eu trago aqui, para que nós possamos estar sempre antenados aí no que está acontecendo, tá bom? Um forte abraço.